Vocês pediram, não pera, ele pediu, faz um vídeo com mangás que tem um protomanipulador, please. E eu trouxe, só que o negócio é, eu tenho um bloco de notas bem grande, olha o tamanho disso aí, baluco. Aí eu também tenho as coisas que ficam salvas no meu navegador, as coisas que ficam salvas no site, e eu tava com uma preguiça desgramada de sair procurando. Então eu trouxe os primeiros que eu peguei no meu bloco de notas, e o tema não vai ser mangás com protas manipuladores, e sim, com protas tão inteligentes que vão fazer o seu intelecto subir mais 3, 8, 7, 5 mais de Ki só de assistir a obra. E bom, de alguma forma eles também manipulam o povo, então tá valendo, né? Mas antes de assistir o vídeo, se você não assistiu no canal ainda, se inscreve aqui pra jogar na bateria 10k, que essa é a nossa nova meta. Aproveita que você tá aqui e assiste todos os vídeos no canal, que eu tenho certeza que tem muito vídeo aqui que você vai gostar. Vamos lá pro primeiro que é o Oreki Hotaru do anime de Ryouka. Ele é um cara que gosta de conservar energia e ficar na dele, aquele típico estereótipo. Mas distinto, como você encaixa ele aí? Tava nesse rosto de cara pensativo, frio, calculista, que manipula todos? É, eu também não. É só que ele é mega inteligente e banco detetive nesse anime. O anime é basicamente ele indo entrar em um clube da escola, só para ele não fechar porque a irmã dele pediu. Mas aí lá ele encontra a cremosa, como sempre, que arrasta ele para um mistério muito doido e ele tem que mancar o detetive 24 horas por dia perto dela, só para satisfazer a guria. Aí nisso, ele tem um clubezinho do barulho com o melhor amigo, a mina do melhor amigo, que normalmente é meio chata, e a waifu da obra que todo mundo ama e sempre baba. Recomendo essa obra a todos, porque o negócio é da hora, e inclusive tem light novel e mangá que continuam onde o anime parou, para quem curte também. Então vamos para o próximo, que é um cara que eu gosto muito, que se chama Rikigaya Hachiman, de Origairu, ou Yahari Yori Senshun, ou sei lá o que, eu não gravo o nome de anime, cara, é muito grande, eu não consigo gravar essas paradas. E o Hachiman, vou te falar que não basta o cara ter essa cara feia com olhos de peixe morto. Ele também tem uma personalidade horrível, que deixa todo mundo puto com ele, mas é disso que nós gostamos mesmo, e é por isso que amamos ele. A sorte dele, é que na segunda temporada ele conseguiu um novo design, e está pelo menos mais bonitinho agora. Mas, se você tirar a personalidade horrível dele, ele ser antissocial, frio e distorcido, o cara é inteligente demais, e ele é forçado pela professora a entrar em um clube, onde quem está nesse clube tem que resolver os problemas de quem entra lá pedindo por ajuda. Ou seja, o cara é voluntário, e embora ele use os métodos mais desprezíveis, nojentos e questionáveis, ele sempre resolve tudo, chegando até a manipular algumas pessoas de vez em quando. Lá no clube, ele conta com a waifu fria e distante, que é padrão nesse tipo de anime, mas que eu amo tanto, a Yukino Chuan. E aí também tem a mina de cabelo rosa curto e hiperativa, que ama o prota, mas se esconde até o final, igual a toda comédia romântica tem, Yuigahama, e aí também tem a Kouhai, que eu não consigo saber se ela ama ou odeia o protagonista, mas que eu também amo e adoro ver na cena, Iroha-chan, temos a irmã adorável que todos amamos, e a melhor waifu da obra, que era pra ele ter ficado com ela, mas o prota é um inútil e não deu valor pra ela, a melhor professora do mundo, e a mais gata também. É um anime de comédia romântica, que vale muito a pena ver, e se você gosta de protas com K mais 999, eu recomendo dar uma olhada. E o próximo, é, não pode faltar, né, porque se o protagonista é frio manipulador, não pode faltar, todo mundo tem isso, todo mundo já viu isso, e é aquele Ayana Koji Kiyotaka, de Classroom of the Elite, ou se você preferir chamar ele de Yokusu, também pode, serve, porque o nome original dessa bagaça é gigante, tá doido. E esse sim, honra a camisa do título do vídeo, e é totalmente frio e calculista, além de manipulador. E mano, olha essa cara de quem tem todo mundo nas mãos, tá vendo? O cara é pica, pô. Esse cara é basicamente um cara que tá sempre com essa cara de mongol, e fala muito pouco. Tá sempre observando os outros como quem não quer nada, e não gosta de se destacar, chegando a tirar 50 em todas as provas, pra não ir nem mal, e nem bem. Ele manipula geral, nos seus esquemas mirabolantes, e você nem percebe, até que ele começa a revelar o plano pros outros. Aí o seu cérebro explode, e tu ganha quei de graça assistindo isso. Yokusu é um anime onde tem essa escola de elite, e os alunos moram nela. Só que ela chega a parecer um mata-mata, porque só tem um sociopata nessa escola. Aí tem as provas, as viagens, e os negócios tudo pra sair filtrando os alunos. E todas as salas tem classificações. No caso do protagonista, é a sala com a classificação mais baixa, e eles querem subir a classificação da sala, para ser as melhores. É claro que ele não tá nem aí pra isso, mas os outros querem. Aí lá nessa escola, ele conhece a Horikita, que é tipo a Yukino desse anime. Só que, um pouco mais fria, e um pouco talvez mais inteligente? Não sei. E aí também tem a loira de cabelo curto, Surtadaça, duas caras, e o povo da sala. E que em resumo, todo mundo é doido. Aí nós vamos para, olha... Vou até aqui falar, hein? Sakuta Asusagawa, de Bunny Girl Senpai. E de novo, não me falo o nome completo do anime, porque olha, É um saco, e é grande demais. E dessa lista, eu tenho que dizer que ele é o personagem mais carismático pra mim, e é o que eu mais gosto. Ele é inteligente, e tá sempre com essa cara de pouca expressão, embora ele até se expressa até que bastante na obra. Ele é gente boa demais, e sempre tenta resolver os problemas de que tá por perto. O anime se passa em um mundo onde existem fenômenos paranormais, chamados de Síndrome Tabu Verdade. Pelas pessoas, é considerado um mito, mas porque o protagonista passou por ela, ele sabe que é real. Inclusive, quando isso tá acontecendo com alguém, ele consegue saber. Até porque na escola dele também tem várias pessoas afetadas com isso. Nossa, cruz credo. E é também por isso que ele conhece sua senpai e heroína da história, a garota coelha, Mai Sakurajima. E ele ajuda ela a resolver sua síndrome. E dali por diante, começa uma história romântica e bonitinha, só que não, né? É o romance uma dor entre eles, mas... Não fique esperando só o romance, não, porque tem uns bagulho sobrenatural da hora. Nesse anime, o Sakurta desvenda e resolve todas as síndromes com que ele topa no decorrer da obra, que inclui até mesmo a dele. Esse é um anime de comédia, romance, sobrenatural e drama, que eu recomendo muito e é um dos meus favoritos, sem dúvidas. E por último, o personagem que... Bom, é um dos meus favoritos também. Na verdade, eu gosto de todo mundo aqui dessa lista, mas esse aqui é especial no meu coração. KUN, Ageru Agnes, de Tower of God. Finalmente um nome decente, né, meu Deus? Muito obrigado. KUN é meu personagem favorito em Tower of God e o de muitos fãs também, que eu sei. Ele é extremamente inteligente e se destaca justamente por isso. Desde o começo da obra, ele sempre se mostrou tendo algum plano e até mesmo manipulando todas as pessoas, até os superiores a ele, de uma forma com que o resultado que ele queria chegasse até ele. Mais distinto, o KUN não é protagonista. É sim, relaxa, meus amigos, é sim. Tower of God é uma obra com vários protagonistas. O gado do Ban e o jacaré não são os únicos. KUN é sim um deles, mesmo que ainda não tenha chegado no arco onde ele vai desenvolver seu passado, desse maldito manipulador que eu tanto amo. Tower of God é um anime que conta a história de um garoto que entra na torre atrás de uma garota. Lá, ele faz vários amigos, um deles sendo KUN, e sobe à torre descobrindo sobre si mesmo e sobre o mundo. É uma obra muito boa, que eu gosto muito, e que tem a Webtoon, que continua de onde o anime parou. Para aqueles que quiserem ler, eu recomendo muito. Inclusive, eu trago reviews semanais dos capítulos que lançam aqui no canal. Bom, meu objetivo era fazer, sei lá, uns 7 ou 10 animes aqui, mas eu tava com tanta preguiça de procurar que eu parei em 5. Eu espero que me perdoem de verdade, mas é sério, eu tô cansado. Só hoje eu devo ter escrevido uns 5 roteiros, e eu ainda tô tendo que gravar o segundo vídeo hoje. Eu nem vou gravar mais vídeos hoje depois disso aqui não. Dois já passa, amanhã eu gravo o resumo, foda-se. Se vocês quiserem, eu trago aqui outros vídeos nesse formato pra recomendar umas obras que eu gosto pra vocês, que inclusive, se vocês quiserem que eu recomende umas comédias românticas. Olha, nesse assunto, eu sou perito. Mas agora, se você gostou do vídeo, deixa aquele like aqui pra ajudar o canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos, que essa é a nossa nova meta. Agora, me despedindo de vocês. Aquele abraço. E tchau.